Esta é a Bap Imports, a maior importadora e líder absoluta em peças de colisão e latarias para carros e caminhonetes de Goiás. A Bap Imports é a melhor distribuidora de kits transformação para Hilux SW4 e picapes. Também faróis, latarias, para-choques, capuz, lanternas, retrovisores e muito mais. Filipe, conta para a gente quanto está saindo este para-choque do Onix. Apenas R$ 149. Filipe, capô do palio BBB está saindo quanto? Olores, este aqui está saindo R$ 569. E o melhor, frete grátis para Goiânia, Nápoles, Trindade e Aparecida de Goiânia, que cobre qualquer oferta anunciada. Filipe, conta para a gente, para-choque do Gol G6 está saindo quanto? Apenas R$ 110. E atenção, lanterna para Hilux com LED está saindo quanto, Filipe? R$ 399. R$ 399. Vem para cá. E a Priscila tem um recado especial para você. A Bap Imports tem condição especial para você ver o interior. Enviamos para todo o estado. A Bap Imports fica no Polo Empresarial de Senador Canedo. Televendas 0800-366-2222.